Ai, como é bom a gente saber que o fim de ano tá chegando e que tem muita coisa que a gente pode fazer pra limpar as nossas energias, pra atrair prosperidade a partir do ano que vem também, né gente? Nessa virada de ciclo é sempre importante esses rituais, eu gosto muito. Por isso a gente vai pegar hoje dicas com a cartomante taróloga Maria do Sol, que vai falar com a gente direto da Itália. Olá, minha querida! Bom dia, tudo bem? Não sei se é bom dia aí. Aqui é boa tarde. Boa tarde, já então pra você, meu amor. Boa tarde, sim. Um prazer, Regiane. Obrigado a todos vocês por estarem aqui, principalmente a você. Estou muito feliz. Obrigada, viu, pela participação. E também por compartilhar com a gente esse conhecimento que é tão precioso, né? Afinal de contas, esse é um dos momentos, é claro que a gente tem que fazer essa higiene energética, podemos dizer assim, ao longo do ano. Mas se a gente não conseguiu fazer, dá tempo ainda antes de virar esse ciclo, essa limpeza que é tão importante pra gente começar bem o ano seguinte, né? Sim, estamos no comecinho de dezembro, então até o dia 31 tem bastante tempo aí pra fazer essa limpeza, trocar as energias, pra iniciar o 2022 cheio de paz, de prosperidade, de alegria, né? Coisas boas pro próximo ano. Muito bom. Falando em limpeza, quais são as principais ervas, os principais elementos que a gente pode usar pra nossa limpeza, seja física ou então do ambiente? Sim, no ambiente eu indico a ruda, né? Que todo mundo conhece a ruda, é uma coisa bem fácil também de encontrar. Pode usar também o alecrim pra poder estar limpando o ambiente, né? Ou infusão ou banho, depende, tem várias maneiras de ser preparada. É muito bom a ruda pra trazer a limpeza no ambiente. Então a ruda, principalmente pra ambiente, ela é importante, então? Pro ambiente, pode colocar uma plantinha ou se a pessoa quiser, pode colocar na água, amassar com as mãos, né? Pra poder deixar descansar pra tomar um banho, pra poder limpar as energias. E o alecrim, qual a principal função dele? O alecrim, ele ativa, né? Ajuda a ativar a energia. Também o autoestima, a pessoa tá com autoestima um pouco baixo, o alecrim ajuda principalmente nessa parte do autoestima. Tá, e o sal grosso, hein? Que a gente ouve falar tanto sobre essa questão da limpeza também. É importante fazer alguma receita que vá, o sal grosso? Sim, o sal grosso é muito importante, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele limpa, né? As energias negativas, mas ele também tira um pouquinho, vamos dizer, da prosperidade. Então uma dica que eu dou é colocar, se a pessoa for fazer o banho de sal grosso pra limpeza, é colocar uma pitadinha de açúcar. Pra não tirar a parte doce, a parte próspera que a pessoa tem. Ai, olha aí, que ideia boa, essa eu nunca tinha ouvido falar. Então junto com o banho, coloca o sal, ok? Mas põe uma pitadinha de açúcar pra neutralizar, então, esse excesso, que ele poderia tirar a mais do que não precisa tirar. Isso, ele poderia tirar justo, isso mesmo. Legal, muito bom. Vamos passar uma receitinha, então, de um banho de limpeza? O que a gente pode usar? Sim, o banho de limpeza pode usar o próprio, né? A própria arruda, você pode pegar um galinho de arruda, três galinhos de alecrim, colocar na água, amassar com as suas mãos, né? Porque as mãos são fonte de energia, deixa descansar e pode tomar o banho do pescoço para baixo. Tem que ferver? Tem que colocar numa água quente antes ou não? Não, esse eu gosto que a pessoa faça sem ferver, porque os banhos que são fervidos, eu não gosto que a pessoa jogue na cabeça, porque é quente, né? Os banhos que são frios, que você coloca ali, amassa com as suas mãos, coloca na bacinha ou no recipiente, você pode jogar na cabeça. Ah, então esse dá pra jogar da cabeça pra baixo, tranquilo. Isso, dá pra jogar tranquilo, sim, sim. Mas caso a pessoa ferva, então espera esfriar, claro, e pode jogar daí no caso do pescoço pra baixo? Sempre, sim, do pescoço pra baixo. Tá, então pro banho de limpeza, um litro de água, três ramos de alecrim e um galho de arruda. Essa é a sugestão pra limpar antes de incluir a prosperidade, é isso? Isso, pra mandar tudo negativo embora. Tá bom, vamos falar então dos elementos de atração, né? O que a gente pode ter pra atrair a prosperidade. Você sugeriu aqui folha de louro, pra que ela serve? A folha de louro ativa a prosperidade, até mesmo é muito conhecida porque quando as pessoas ganhavam a guerra, uma batalha, eles faziam a coroa, né? De folha de louro em cima de vitória, de prosperidade. Tá, cravo da índia, pra que ele serve? O cravo da índia ajuda a ativar a energia pra funcionar mais rápido, pra acelerar esse processo que a pessoa está precisando. Vamos voltar então, a gente estava conversando com a Maria do Sol sobre prosperidade. Ela já falou de dois elementos muito legais, né? Que a gente pode usar, tanto pra limpeza nossa, energética, como do ambiente, né? Da limpeza a gente já falou. Agora, prosperidade, louro e cravo da índia. O girassol também é interessante? Conta pra gente. Sim, Regiane, o girassol, né? A cor dele é amarela, simboliza o ouro, a cor do ouro é amarela. Então, ele é muito bom pra trazer prosperidade. Eu indico as pessoas, né? Pra fazer um banho, assim, pro final do ano, dia 31 pro dia primeiro, colocar um girassol, coloque uma aguinha, amasse com as suas mãos, coloque uma pitadinha de açúcar ou uma gotinha de mel. O mel, tem algumas pessoas que podem ter alergia, então não coloque o mel, coloque açúcar. E o seu perfume preferido? Você amassa ali, pedindo com as suas energias, com as suas mãos, né? As mãos são fontes de energia e você pode tomar o seu banho, pedindo prosperidade, pensamento positivo. Maravilha, o girassol, então, ele é um estimulante, é isso? Isso, é estimulante, ajuda a estimular a energia, né? Da prosperidade. E o manjericão, hein? Que além do tempero maravilhoso, também vai ajudar a gente na prosperidade? Isso, o manjericão é muito bom pra trazer o equilíbrio, né? E trazer a paz pra pessoa na vida. Legal. Vamos então dar ideia do banho da prosperidade, como é que ele pode ser feito. Conta aí, o que a gente usa? Olha, o banho da prosperidade pode ser usado louro, né? Que é exatamente pra atrair prosperidade na vida da pessoa. O cravo da índia pode ser usado, né? Pra ativar essa energia. Depois do cravo da índia pode colocar o girassol, como eu falei antes, né? Que é símbolo, representa o ouro, a prosperidade na vida da pessoa. E também pode usar um pouquinho de açúcar, ou um pouquinho de mel, como eu falei antes. Tá. Agora a gente consegue usar esse poder das ervas? Se a pessoa, de repente, não quiser, não gosta de fazer banho, a gente pode usar essas ervas também no ambiente, colocar num borrifador? É a mesma receita ou tem que fazer alguma mudança, alguma adaptação? Sim, as ervas podem ser usadas também no ambiente. Você pode comprar um vasinho de planta e deixar ali. Vai ativar essa energia da planta no local que você está. Também tem algumas ervas, né? Que podem ser tomadas como um chá. Também você vai ativar a sua energia por dentro. Você não tá tomando banho, mas essa energia tá sendo ativada no seu corpo, da erva que você está tomando um chá. Ah, então todas essas que você falou, se a gente puder fazer em forma de chá e tomar, o efeito é o mesmo. Isso, o efeito é o mesmo. Ah, que bom. Agora, tem um dia específico pra gente fazer esses banhos que você passou, tanto de limpeza quanto de prosperidade? Você disse que daqui pro fim do ano a gente pode sim colocar todas essas coisas boas em prática, mas tem algum dia que é mais forte, que a energia tá melhor, ou de repente na virada? Como é que a gente pode fazer? Eu gosto, como eu trabalho com energias e também trabalho com a fase da lua, eu gosto, por exemplo, dos banhos que eram pra tirar a energia negativa, estresse, né? Essa energia que a pessoa não está positiva na lua quando ela está minguando. E pra trazer a prosperidade na lua crescente ou na lua cheia, símbolo de prosperidade, de crescer, de aumentar coisas boas na vida das pessoas. E é muito importante também, acredito eu, na hora que a gente tá preparando esse banho, na hora que a gente tá tomando esse banho, ou borrifando pela casa, ou tomando chá, aproveitar pra fazer uma meditação, né? Porque a fé também influencia demais no momento em que a gente tá fazendo esses rituais, não é, Maria? Com certeza, porque é o que eu falo, né? A magia está dentro de você, somos uma energia, você tem que botar a sua energia e ter fé. Porque não adianta você fazer uma coisa se você não está fazendo com fé, ela não vai funcionar. É verdade. Bom, deixa eu dar uma dica então aqui de livro muito legal, que a Maria do Sol passou pra gente aqui, ó. A magia está dentro de você, a felicidade em suas mãos. O que a gente encontra aqui, Maria? Nesse livro, eu pensei em passar pras pessoas isso, como a pessoa se cuidar, como a pessoa trabalhar a própria energia dela. Eu falo das plantas, eu falo de signos, eu falo de várias energias positivas, como a pessoa cuidar da sua própria energia. Bacana, as plantas de cada signo também, muito legal. A magia está dentro de você, a felicidade em suas mãos. Obrigada, minha querida. Vou deixar aqui o contato no Instagram, pro pessoal seguir a Maria do Sol. Arroba magia, underline, do, underline, sole. É isso? Sole, porque é italiana. Ah, muito bom. Arroba magia, underline, do, underline, sole. Obrigada, minha querida, adorei te conhecer, viu? Um grande beijo pra você, um bom fim de ano. Obrigada. Obrigada, muito bom. Obrigada, muito bom.